Nesta segunda-feira, dia 31, a Secretaria de Saúde de Januária iniciou um grande plantão de vacinação destinados aos grupos de imunossuprimidos, adolescentes, pessoas acima de 18 anos, gestantes, puérperas e lactantes. O plantão vai até esta quarta-feira, dia 2, no ginásio da Escola Estadual Olegário Maciel, das 8 às 16h30. A campanha também será intensificada nas comunidades rurais de Vase Bonita e Pandeiros. A campanha também será intensificada nas comunidades rurais de Vase Bonita.